O que? Chau, 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 moleque! Abaixa esse, Marcio. Aí ganhou, bora aí pra vocês não voltar, entendeu? O que, vi? Abaixa esse, Marcio. É de brinquedo isso aí, ó. Fala no lado pra vocês verem se não é aqui. Ah! Calma aí, moleque. Nossa! Salve, salve, rapaziada. Caique Zé para mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo. Deixa seu like, pode crer, rapaziada. Se inscreva no canal, botão vermelho, mano. Ativa o sininho e tamo junto. Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais vídeosão de vida real pra vocês. E no vídeozão de hoje, rapaziada, ô, para, parça. Postura aí na parada, tio. Nós tá com as gatonas ali. Oi, que cara, mano. É, tio, deixa a mina pegar. A mina que cê tá pegando, vem cê dançando aí. É o seguinte, rapaziada. Eu venho aqui na praia hoje, nós tá com os foguetes aí. É só vem me dar, porque os meninos aqui é combo. Falei pra ela que nem sou logo filho do Silvio Santos. Sou logo herdeiro do SPT. Pô, mas é, eu fui buscar uma coca até agora, não voltou, hein, mano. Será, meu Deus? Vamos ver. Ela tá acreditando que eu sou da carteira do SPT, brinando. Deixa eu dar lá. Deixa eu subir aqui. E aí, filha, bora? Oi, desculpa, demora. Foi o quê? Foi lá na fábrica buscar? Carpeta. Tá dormindo ali, né? Mas aí, dá um. Nossa. E aí, vamos pra onde agora? Oxe, pra sua casa. Ai, me levar já? Oxe, quer ir pra onde, filho? A minha mãe, seu filho tá lá não, né? Não, ele tinha saído com os amiguinhos dele lá. Ah, bom. É, monta aí, monta. Ela tá com a tal de Rua do Grau, sei lá. Ah, monta aí, já empina o bumbum, né, esse embio já. Ó, ele empina esse traseiro, né, cara. Quase não tenho isso. Rapaz. Vamos lá, hein? Mas é isso, seu filho não vai tá lá, não. Aquele moleque é problema, hein? Sem maldade. Ah, ele é meio doido, porque foi abandonado, né, pelo pai. Ah, certo. Aí ele tem ciúme de mim. Mas não dá nada, não. Ele fica assim, bravo, só na hora, só. Mas depois ele fala que é meu fã, você fala. É, então, ele fala que gostava muito de você e você faz uma coisa dessa com ele. O que é que eu fiz com ele? Pegar a mãe dele. Oxi, ai, ai. Dá nada. Eu falei que ele não tem nada com isso, né, porque eu sou solteira. Então, dá nada. Ô, Zoiudo, clama aí pra não derrubar a mulher, fi. O que a gente tem? Nossa, minha irmã. Sua irmã. Tem o quê que eu não sei? Rapaz, ó. Você tão a rumo, você tão a rumo nessa vida sua. Segura aí, hein, que ele vai ter um grauzinho, hein. Ó, segura. Grauzinho? Já veio com outra moto hoje, né? Ah, tá ligado, a favela tá vencendo, né? Tá podendo, hein. É nada, essa aqui é logo do meu pai. Quem é seu pai mesmo? Silvio Santos. Conhece não, Silvio Santos? Ah, seu filho de Silvio Santos? Oxi, eu te falei aquele dia. Sou herdeiro da SBT. Ah, não sei não, hein. Cadê ele? Pra onde que é essa casa? Acho que era, pergunte pro Zoiudo lá. É lá pra baixo. É nada, sou dono do Lava Rápido ali da cidade, certo? Desce essa próxima aí na frente. Entendeu, mano? Nas esquerdas. Sou dono do Lava Rápido ali. Entendi. Entendeu? Xuxu. Rafa, aí, toma. Segura, então. Pega, Caíca. É uma carimbada. Ó, e essa aí é... É mandraka mesmo, hein. Acho que é treinada. Gostei, hein. Cadeira. Acho que você achou que você é mandraka, hein, ô. Se o filho derrubar essa moto e quebrar alguma coisa, vai ficar cara, hein, se maldade. É aqui, ó. Se ele derrubar, eu dou um pau nele. Será? Nesse aí, gatona. Deixa eu manobrar o bote. Tá aqui, ó. Vai, rapaziada. Chegamos aqui. Vamos lá, vô. Ei, xuxu. Vai nem oferecer um café pra nós? Eu tô falando pra você vir. Eu quero um chá, hein, Caíca. Eu também. Eu não gosto de café, não. Eu quero um chá. Vem tomar um negocinho. Ixi, madeira. Ixi, meu filho tá aqui hoje. Nossa. Oi, Marcinho, mãe, chegou. Olha o gavião lá em cima, lá. Moleque não, Caíca. E aí, menorzão, monstro. Cachorro do mãe. Dá um beijo pro padrasto aqui. Tem minha lupa aqui. Vem cá. Quem veio tá fazendo o que aí? Vem, esse moleque tá fumando... Vixe, vômito, vômito. Vem, tá dando tapa na pantera. Ai, ai, cadê aí? Pra tomarem o quê? Um refri, uma água, uma cerveja. Eita, outra. Já tirou a blusa ali, mano. Nossa, uma cerveja. Ixi, Caíca. Bora ali. Uma cervejinha? É, uma cerveja. Você vai pra onde, Caíca? Olha aí, colega. Rapaz. Trancado. Cadê? Pega uma cervejinha aí pra nós. Eita, você toma logo um litrão? Ixi, esse tira aí pra fora aí. Acho que é isso. Deixa eu colocar a garrafa aqui. Rapaz, que bairro perigoso. Márcio. Você ouviu o barulho do tiro, Zé? Ixi, ela chamou o moleque. Agora, foda-se. Márcio. Ela tá procurando. Deixei logo a peça em casa, cara. Que que é isso? Eu também. Ixi, isso é negócio na mão. Ixi, o negócio na mão, Zé. É, acordou o quê? Ixi, euxi, 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 moleque. Abaixa isso, Márcio. Aí, ganhou. Balei, você não vou passar aqui, viu? O quê, filho? Abaixa isso, Márcio. É de brinquedo isso aí, ó. Nossa, é de verdade. Márcio. Calma aí, colega. Oxi, não, Zé. Calma aí, cara. Eu tô ficando atento aqui, mulher. Minha tia, é, filho. Não, calma aí, Marção. Ô, calma aí, parce. Qual que é a fita, mano? Calma aí, Ciro. Márcio. Agora, quem vai falar que sou eu, entendeu, Coroa? Baixa o bico aí. Ô, louco. Baixa o bico aqui, menina. Toma. Pô, vai. Aí, Coroa. Ah, você não aponta isso pra mim, não. Vixe, cortar a comida, acho que é melhor nós ir embora, hein, Zé. Baixa aí, velho. Não vai sair, não. Eu vou, eu vou, eu vou embora. Você não passa. Passei. Aí, Druto. A próxima vez que você vir aqui, filho, eu vou te matar, entendeu? Vai nada. Você já consegue com você. Você mata no máximo sua fome, moleque. Ai, que desgraça. Nossa, corre, Zé. Corre com o moleque que tá armado. Nossa senhora, rapaziada. Coito, ela tá brava. Nossa, deu ruim, hein, Rapa. Nossa senhora. Ê, velho. Para com isso, velho. Bicho, eu tava bravo, hein. Cadê? Vamos encostar pra onde, Zé? Vamos puxar lá pra cima, lá. Vamos lá pro Lava Rápido, lá, tio. Bora, bora, bora. Nossa, rapaziada. O filho da Minala logo apareceu com uma arma, mano. O bicho é doido mesmo. Muito louco, doidão, ele. Aí, eu, de novo, cara. Que não, agora nós temos que chamar essas colegas pra ir pra um rolê na nossa casa, né? É, moiada agora ir pra casa dela. Uma vez já, mano. A terceira nós saímos lá no palito. Aí, rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui no Lava Rápido já, mano. Quase que deu ruim, mano. Meu Deus, ó. Moleque que ainda deu... Ixi, ó quem tá vindo lá de PCX, ó. Será que ele tá armado ainda? O moleque que tá armado vai matar nós, cara. Ixi, mano. É um prazer te conhecer. Rapaz. Olha lá, deixa o PCX lá fora. Olha lá, olha lá. Quem que foi, moleque? O que? Bora ali em cima ali que ela trocou as dedos de macho agora. Cadê o outro macho? Maria, fudeu. É eu. Sai da ele. Cala a boca com a minha cara, filho. Tô, não posso não. Ai, eu vou trocar as ideias aqui agora, entendeu? Dá um pulo então pra ele vir. O que que cê quer, mano? Vai com a marcha, vai. Cala a boca, fiote. Que eu vou matar seu pai. Ixi, olha lá. Vai com a marcha, rapaz. Que eu? Ó, o bagulho é o seguinte, entendeu? Ó, se eu pegar você de novo, envolvido com a minha mãe, de novo, eu vou dar um salve no meu pai, entendeu? Pode chamar aquele boi bravo. Boi bravo, filho? Boi bravo. É, vai vir lá do Rio de Janeiro lá pra restaurar seus miolos. Vai, taca a marcha, filho, vai. Taca a marcha, vai. Taca a marcha o quê? Taca a redimir aí, filho. Nada, pô. Ô, sai. Pega o celular aí. Pega o celular aí. Chama a viatura aí. Chama a viatura aí. Ó lá. Moleque, moleque. Meu Deus. Deu uma 310, rapaziada. Mano, que moleque atentado, mano. Taca a marcha. Tá avisado, hein, velho. Tá avisado. Tá avisado, que é isso? Vai, vai embora. Ai, fedor de milho. Olha aí, nessa motinha aí. Olha, que moleque, mano. Tem uma atração de comércio. Você não sabe, Tim? Tô pegando logo a mãe dele. É, tá pegando a mãe do cara, velho. Ele tá bravo, hein. Eu tô vendo que ele tá bravo. Claro, né? Se a gente queria pegar a mãe dos outros. Nós tava lá dentro da casa dele lá. O Zói tava pegando a tia dele e ele chegou logo com a arma lá. Só dando espifuco pro alto. Tem que ter pegado um, não sei, pra ver se para. É, né? Ó, da hora aí, rapaziada. É, então divide. Esse aí é meu filhão. Que é um urto, cara. Amor, eu entendi a mão lá não pra mim? Você não curte, né? Cegado. Arruma lá a irmãzinha dele lá pra mim. Vou arrumar um saco de sal pra você. Se lamber. Sai fora. Quer não? Isso aqui é um saco. Mas é isso, rapaziada. Vou tá encerrando o videozão pra aqui, mano. Se vocês gostam, deixa o likezão pra nós. Compartem as redes sociais e é nóis, meus parceiros. E aí E aí Obrigado.